Começando um novo quadro no canal, 1 minuto novidade. Se você é fã de tirar fotos do céu estrelado, foto de pássaros distantes, ou quer usar a sua criatividade, que tal ter uma lente telephoto para celulares que atende tudo isso? A Apexel trouxe essas novidades, feitas de alumínio e com lentes de alta definição. Duas delas tem uma lente de tamanho 50mm e a última com 30mm objetivo. Tendo três modelos hoje na nossa loja, a de 60x, a de 36x e a última que vai de 20x e a 40x com ajuste de pó. Todas elas vêm com suporte para serem acopladas do seu celular em um tripé. Fique aí agora com algumas fotos tiradas com essas lentes e aproveite para adquirir a sua agora no link aqui embaixo.